Quero ouvir você gritar bem alto Cantando e sambando no asfalto Oi, dá licença, meu Deus do céu Deixa a X-9 passar Alô, Zona Norte, canta X, canta X-2 Batam Palma, Zona Norte, chegou A X-9, ela é forte, de amor E pra ter felicidade, basta sorrir Sacode, galera, sacode, galera, no ar Oi, Batam Palma, Zona Norte, chegou A X-9, ela é forte, de amor E pra ter felicidade, basta sorrir Sacode, galera, no ar Oi, desperta, desperta, minha América do Sul Eu sou mercador Nessa folia, eu sei que sou Reducido fantasias, quero ver sua alegria Quando a X-9 passa a laraiar Brasil, meu Brasil Duca, fé, teu brasileiro Da cultura e do tempero Virou, velho, velho Virou celeiro mundial Arquitetura é arte No tango, você é meu par Vem, dança Minha Argentina tão bela Que é nessa passarela Mas meu povo tem Oi, amor, eu vou Eu vou às compras, eu vou Amor, 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 meu amor É pro Paraguai que eu vou, nessa ponte ganho a vida Sou camelô de roda, na avenida eu vou, eu vou as compras que eu vou Amor, 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 meu amor É pro Paraguai que eu vou, nessa ponte ganho a vida Sou camelô de roda, e olha o boi aí, olha o boi aí A pecuária do Uruguai chegou aqui, chegou, chegou Saborei esse marrão, da marca a solidão, do peão a cavalgar O sol, olha o sol, latindo, conquistou a massa E o método sul, agora passa, unindo os povos por aqui, aqui Vem também pra ser feliz, batam palmas, zona norte Chegou, a X9 é lascorte, de amor E pra ter felicidade, basta sorrir Sacode galera, sacode galera no ar Oi, batam palmas, zona norte Chegou, porque a X9 é lascorte, de amor E pra ter felicidade, basta sorrir Sacode galera no ar Oi, desperta, desperta minha América do Sul Eu sou mercador, nessa folia, eu sei que sou Negrocio fantasias, quero ver sua alegria Quando a X9 passa a laranhar Brasil, meu Brasil, o café tão brasileiro A cultura do tempero Virou, 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 sereno mundial Arquitetura é arte, no tango você é meu par Vem dançar, vem dançar Minha Argentina tão bela, brilha nessa passarela Faz meu povo um dele Eu vou, eu vou, eu vou, as compras eu vou Amor, 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 meu amor É pro Paraguai que eu vou Nessa fonte ganho a vida Sou camelote, roda na avenida Eu vou, eu vou, as compras eu vou Amor, 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 meu amor É pro Paraguai que eu vou Vem dançar, vem dançar Minha Argentina tão bela, brilha nessa fonte ganho a vida Sou camelote, roda na avenida E mais onde foi, aí, olha o boi, aí A pecuária do Uruguai chegou aqui Chegou, chegou Saborei o chimarrão Da marca solidão Do peão a cavalgar O sol, oi, o sol latino conquistou a massa Assim que é bom E o Mercosul agora passa Unindo os povos por aqui e aí Vem, 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 vem Vem também pra ser feliz Sacode galera Sacode galera Lruado no ar, hein Oi desperta, desperta mim América do Sul Eu sou mercador Nessa folia Eu sei que sou Negro cinco Quantas dias, quero ver sua alegria Quando a X-9 passa a alaiá Brasil, meu Brasil No café do brasileiro Na cultura e no tempero Virou celeiro mundial Arquitetura é arte No tango você é meu par Vem dançar, vem dançar E a Argentina tão bela Brilha nessa passarela Faz meu povo dele Meu amor, eu vou apontar de novo Amor, amor, amor